Tá aí, o primeiro método que o aluno MPP usa é o método 250, né? É o sublinhar para interpretar. Show de bola? Tem um grande bizu aqui na provinha do Enem, você tem que ir logo no comando. É porque são textos grandes, texto longo, e o Enem quer descansar. Você sabendo disso, você vai logo no comando da questão. Show de bola? Então vamos lá. Eu já vou ler o final para entender o que eu posso fazer e depois eu volto para pegar a informação que eu preciso. Show de bola? Tudo certo? Então o primeiro bizu aqui é começar pelo comando da questão, o que a questão quer de mim. Eu vou começar por lá, beleza? Então simbora, eu vou começar pelo final. É isso aí. Então o método 250, sublinhar para interpretar. Vamos sublinhar e interpretar. Deixa eu já sair da tela. E vamos lá. O número de alunos pretos ou pardos matriculados em instituições de ensino superior demonstra como o acesso ao ensino universitário se modificou ao longo dos anos. Em 2006, em uma universidade, eles eram 15 mil estudantes. E em 2020, passaram a ser 36 mil estudantes. Se o aluno se mantiver nessa proporção em 2030, o número de alunos pretos ou pardos matriculados nessa instituição será de... Está vendo? Então, aqui já tem tudo o que eu preciso. Observe que aqui já tem tudo o que eu preciso. Professor, eu quero voltar lá. Com certeza. Pode voltar. A questão pede aqui para a gente analisar essa figura 2. O onograma de distribuição de vagas de uma universidade. e que ele explica essa distribuição. Está vendo? Se você ler com calma, você vai ver essa distribuição. Mas, professor, aqui já tem tudo o que eu preciso. Por quê? Diz para a gente que essa questão é uma questão de proporção pelo método 2,50. Vou até escrever aqui de novo. Método 2,50. Essa questão está aí. Proporção. Beleza, professor. Eu só identifiquei que a questão é de proporção. Professor, técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Ou seja, o que eu vou utilizar para fazer essa questão? Você tem que saber o macete da taxa. A taxa proporcional. É isso aí. Beleza, professor. Por que aqui tem tudo o que eu preciso? Porque ele já deu essa informação que em 2006 a universidade tinha 15 mil estudantes. Em 2020 passou a ser 36 mil. Aí tem essa proporção de aumento. Beleza. O aumento se manteve com essa proporção. Em 2020 terá quantos estudantes? Beleza, professor. Entendi. Tem tudo aqui o que eu preciso para resolver. Dito isso, vamos lá. Mão na massa. Qual é esse macete da taxa, professor? Se você for fazer pelo método tradicional, você vai fazer a regra de 3. Beleza. Mas você é aluno MPP. Aluno MPP tem método. Beleza. E o método é esse macete que a gente vai utilizar para encontrar essa questão de taxa proporcional. Beleza, professor? Como que eu vou achar então essa taxa? É muito simples. Muito simples. Basta você pegar a diferença dos alunos que entraram que é um maior menos o menor. No caso aqui, 36 mil menos 15 mil. vai anotando aí, hein? Papel e caneta na mão. Deixa eu apagar aqui. Não ficou legal. Vamos lá agora, hein? Agora eu vou pegar a diferença, professor, do ano. É isso aí. Você pegou a diferença dos alunos e agora vai pegar a diferença do ano. Maior menos o menor. Ou seja, 2020 menos 2006. Tudo lindo? Vamos lá. Vamos fazer essa continha de padaria aqui. 36 mil menos 15 mil. Vem devagarzinho. 6 menos o 5. 6 menos 5 é 1. Coloca 1 aí. Agora, 3 menos 1. 3 menos 1 é 2. 21 e os 3 zeros aí. 21 mil é o valor dessa diferença. professor, e o de baixo? Vamos fazer a continha. A gente, ó, vou até fazer um rascunho aqui porque a gente vai pegar emprestado aqui, né? Por quê? O zero não tira 6. Né? O que eu tenho, ou melhor, você já até sabe, né? Dá para fazer de cabeça? Com certeza. de 2006 a 2020, você sabe que vai ter 14 de diferença, né? Nem preciso. Quero fazer? Pode fazer depois com calma essa continha. Aqui para a gente ganhar um pouco mais de tempo, já está na mão. Beleza? Tudo lindo? De 2006 a 2020, você vai ter 14. Show de bola? Professor, vamos resolver essa divisão. Com certeza. porque fração é uma divisão, né? Então, deixa eu apagar esse rascunho aqui que eu ia fazer, aí eu vi que a conta era bem simples, não precisava de uma atenção tão grande assim. Vamos lá. 21 mil divididos para 14. Professor, eu quero pensar somente no 21 dividido, ou melhor, se é fração a gente pode simplificar, lembra disso? Que fração a gente simplifica? Então, né? Vamos simplificar isso aí. Dá para dividir em cima e embaixo pelo mesmo carinha? Com certeza dá. Com certeza. Professor, eu posso dividir por quem? Lembra lá do critério de divisibilidade para 3? E se você somar os algarismos, 2 mais 1, isso aí é 3, né? Está na tabuada do 3, eu consigo dividir. E somar 0, não vai alterar o resultado. E aqui, 1 mais 4, nesse caso, não vai dar para dividir por 3 e por 2, professor. É para aqui e para aqui, com certeza. eu consigo simplificar por 2 em cima e embaixo. Professor, 21.000 divididos para 2, isso aí vai dar 10.500. Tranquilo, né? 14 dividido para 2 é 7. Fazendo essa continha agora, 10.500 dividido para 7, isso aí vai dar 1.500. Beleza? Tranquilo até aí? a gente vai encontrar essa taxa no valor de 1.500. E basicamente já acabou a sua questão. Por que já acabou a questão? Porque é o seguinte, a cada ano que passa, está proporcional ao ano, a cada ano que passa, você vai ter um aumento de 1.500. Vou escrever isso aqui, a cada ano que passa, você vai ter um aumento você vai ter um aumento de 1.500. Beleza, professor, entendi. Aqui, né, ele pede para a gente quantos alunos vão ter em 2030, né? Em 2020, a gente tem quantos alunos nessa universidade? 36.000, professor. Está aqui. Beleza. Em 2030, a gente vai ter quantos alunos, então? de 2020 até 2030 vão se passar 10 anos. Então, de 2020 para 2030, a gente tem 10 anos aí. E eu te falei que a cada ano, né, a gente descobriu essa taxa e deu um valor de 1.500. Ou seja, a cada ano tem esse aumento de 1.500. Em 10 anos, a gente vai ter quantos alunos, então, nessa universidade? Professor, muito simples, 10 multiplicado por 1.000, 500. Essa continha vai dar, só acrescentar um zero atrás, 15.000. Ou seja, a gente vai ter um aumento de 15.000 alunos nesses 10 anos. Aí é só você pensar comigo. Em 2020, a gente tinha 36.000, ou seja, em 2030, a gente teve um aumento de 15.000, né? Quantos a gente vai ter exatamente em 2030. O que tinha, que era 36.000, mais esse aumento de 15.000. Essa quantia de padaria vai dar pra gente, ó, 36.000 mais 15. Bom, um escrevi, outro eu coloquei o zero, aí não, né? Escrevi também aqui. Agora sim. Beleza? Professor, 36 mais 15. 51 é a resposta. A soma, essa soma aí vai dar 51.000. Então, ou seja, em 2030, a gente vai ter 51.000 alunos matripulados pretos ou pardos nessa instituição. Show de bola. Gabarito, letra C. Tá vendo? Muito simples. É só você aplicar esse macete aí que você pediu, a gente fez. Intensivão do Enem 2023. Beleza? É pra você quebrar tudo nessa reta final. Deixa eu sair da tela aqui. Já volto, hein? Vou te explicar aí. É o intensivão do Enem 2023. Pra você que quer quebrar tudo na reta final aí do Enem, cara, isso aqui é pra você. Ó, no intensivão do Enem 2023, você vai ter, ó, um módulo de matemática básica, tá? E cada assunto do módulo lá de matemática básica, olha que bonito, a gente colocou as questões do Enem daquele assunto. Então, você vai ver, né, a teoria rapidamente e você vai ver a questão do Enem em seguida. Olha que maneiro. então tá muito bom. Você não pode ficar de fora. Matemática básica, tá aí, ó, proporção, tem o módulo, né, de proporção, de funções, equações e inequações, de estatística, de P.A. e P.G., né, de princípio de contagem, da análise combinatória, probabilidade, geometria, tabelas e gráficos, e matemática financeira. Os principais assuntos do Enem são esses. Beleza? E você vai ter acesso a todos eles aqui no Intensivão do Enem 2023. Beleza? E não para por aí, porque você vai ter acesso ao nosso suporte Tira Dúvidas ao Aluno. Fou com uma dúvida em determinada questão? Fou com uma dúvida lá na teoria? Cara, você não está sozinho. Fale conosco pelo suporte Tira Dúvidas ao Aluno. Show de bola? Então, esse é o nosso Intensivão Enem 2023. Professor, o valor é esse aí? Cara, a gente está com mega desconto. Se você fosse pagar por tudo que a gente mostrou para você, fazer o somatório ali, você encontrar esse valor aqui, R$1.706. Mas, a gente, hoje, está com mega desconto. Professor, então, quanto vai sair? Olha, de R$1.706, vai sair por apenas, está aí, 12 vezes de R$20,07. É isso aí, está muito bom. O preço está muito bom. Está muito legal. Beleza, professor? Eu quero pagar a vista. Deixa eu ver o valor da vista aqui para você. O nosso Intensivão Enem. O preço à vista está muito bom. Se você parcelar, vai ficar muito tranquilo de pagar. Está vendo? R$20,07. Isso aí está mais barato que uma pizza. E você tem que investir em você, nada melhor do que você investir no seu futuro. Não é isso? Você vai aprender técnicas igual a essa no Intensivão. Você não pode ficar de fora. O valor à vista do Intensivão está aqui. Eu vou anotar para você. Eu quero pagar a vista, não quero parcelar. Posso? Com certeza. que o valor à vista é R$199,90. E esse é o valor à vista. Show de bola? Está muito bom. Você não pode ficar de fora. Você que quer detonar tudo no Enem, está aí. O Intensivão do Enem 2023. Estriche. Obrigado.